Qual a relação entre as dimensões da caixa d'água e a pressão da água que sai pela torneira? Sim, como os sólidos, os fluidos também exercem pressão sobre outros corpos. Neste caso, a força exercida sobre a área de contato é o peso do fluido. Como a densidade é igual à massa pelo volume, a massa é expressa pelo produto. Densidade vezes volume, sendo o volume dado pela área da base vezes a altura. Assim, a pressão não depende do formato do recipiente, apenas da densidade do fluido, da aceleração da gravidade e da altura acima do ponto considerado, a profundidade. Desta forma, a pressão terá maior intensidade nos pontos de maior profundidade. Por isso, as barragens são reforçadas na porção inferior. Mas, independente da forma destes reservatórios, pontos a uma mesma profundidade terão a mesma pressão. Um paradoxo hidrostático. Aliás, em relação às dimensões da caixa d'água, a maior pressão na torneira depende exclusivamente da altura desta. De forma que, quanto maior a distância vertical até o reservatório, maior será a pressão da água. Tchau! Tchau! Tchau!